Oiê! É Zeque no Brasil, tudo bem? Aqui é a Francesca, VP BGE da Zeque em Curitiba e eu vim falar para vocês um pouco sobre a persona de GE. Então, para começar, o que vai acontecer durante esse vídeo vai ser, vou contar um pouquinho sobre a diferença de persona para público-alvo, o que é uma persona, para que ela serve e como criar a sua persona. Então, vamos para o primeiro tópico, que é a diferença de persona para público-alvo. Então, basicamente, a persona vai ser algo mais específico, personalizado, então você vai fazer todo o estudo, procurar e criar uma persona baseado em tudo que você pesquisou e chegou em comum com as startups que você já trabalhou. E o público-alvo, ele vai ser mais focado assim, na margem ele não é muito focado, ele é mais extenso, então ele é uma parcela abrangente da sociedade, ele não tem um foco, ele é algo que você vai ter várias coisas muito abrangentes. Então, uma coisa que dá para conectar entre os dois é que, geralmente, você vai pegar a persona dentro desse público-alvo. E é muito importante ter essa persona para que você consiga ter um foco de estratégia, por exemplo. Então, passando um pouquinho para o próximo, sobre o que é uma persona, então, é a representação de um perfil ideal do seu cliente, de acordo com o estudo de mercado da sociedade, startup que você trabalha ou já trabalhou. Então, você tem essa persona, ela é representada por esse estudo todo que você vai fazendo, também. Então, você vai usar todo o mercado, vai usar as startups que você trabalha e, a partir delas, você vai tirar, a partir de coisas incomuns que elas têm, você vai tirar uma representação de um perfil ideal que você tem. Então, para que ela serve? Para deixar, como eu tinha falado antes, mais focado. Então, em vez de você ligar para várias startups aleatoriamente, você vai ter uma base para quais é melhor você ligar. Então, a minha startup, ela tem 20 pessoas que trabalham lá, tem 5 anos e vão usar esses dois como base. Então, quando você for fazer todo o processo processo de prospecção, você vai tentar olhar essa sua persona como base. E, a partir disso, então, a hora que você vai ligar, você também pode fazer um speech específico para aquela startup, aquela persona. Então, essa persona, ela é mais focada, eu sei que essa pessoa dá muito certo no marketing, por exemplo. Então, você pode fazer um speech, alguma coisa que seja muito focado no marketing. E aí, é muito bom, porque a hora que você tem contato com a pessoa, ela já é direcionada para ela, não é algo que vai ser, vai ser algo muito mais focado para ela e não algo mais abrangente. Então, você ajuda a criar uma estratégia focada nessa persona e ajuda a entender o seu prospecto. Então, é isso que eu estava explicando, de que é muito mais fácil na hora de você ligar, porque você já conhece, você já tem uma base de quem que é a pessoa que está ligando e você já entrou em contato com algumas parecidas. Então, como achar a sua persona? Uma dica que eu tenho é, faça uma análise das startups que você já trabalhou, então, pegue lá todas as startups que você trabalhou e trabalha, e que deu certo. Coloca todas bem bonitinhas e várias informações dela, então, desde número de pessoas, idade, setor de atuação, localização geográfica, coloca tudo embaixo de cada uma delas, e aí você vai vendo as coisas em comum que elas têm. Então, a maioria tem de um a dez funcionários, a maioria tem cinco anos, então vai tentando tirar a maioria de cada um para você criar essa persona. E não tem problema se você tirar várias personas disso. Pode ser que você ache duas personas, três personas, não tem problema. É normal e é tranquilo, porque são diferentes áreas do mercado que você vai começar a atingir. E faça isso tudo para entender as dores que ela tem. Então, como que foi o processo com cada uma das startups? O que aconteceu? Quais eram as dores que elas tinham? Então, eu sei que esse público é muito comum ter uma dor de gestão, muito comum ter uma dor de internacionalização. Então, já escreva isso também, que é muito bom, já te ajuda a ter uma base para as coisas. E tenta olhar muito o perfil, entrar nas redes sociais dessa startup também te ajuda bastante, ajuda a começar a ter um feeling. Às vezes, não bate muito com a persona, mas o feeling de você olhar um Instagram e ver que, putz, eu estou vendo que esse Instagram precisa de um marketing, é uma coisa que você vai conseguindo adquirir durante o tempo. Olha os assuntos que interessam ao seu prospect. Então, por exemplo, olha muito a forma que ele posta muito nas redes sociais. Ou se não posta, porque pode ser que ele não poste nada e aí já é algo que você fica tipo, putz, não está passando nada, então tem alguma coisa. Mas tenta procurar os assuntos que interessam a ele, geralmente ele que adinca em algumas coisas, olha o que ele posta ou postava no Instagram, quais são esses assuntos. E analise os cargos que você mais conseguiu contato. Então, tipo, ah, deu muito certo falar com CEO. Então, show. Então, tipo, tenta prospectar sempre CEOs. Deu muito certo falar com RH. Então, fale sempre com RH. Então, essas são algumas dicas, algumas coisas sobre prospecção.